A Copa das Confederações trouxe mais turistas estrangeiros para o país. Por conta disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, intensificou a fiscalização nos aeroportos em relação aos alimentos que não podem entrar no país sem autorização. É responsabilidade da Anvisa garantir o controle sanitário de portos e aeroportos e fronteiras, proteger a saúde do viajante e impedir a entrada de medicamentos proibidos no Brasil. O que se pretende com isto é saber exatamente o que as delegações estão trazendo, porque eventualmente as delegações podem trazer suplementos alimentares e alimentos que não são permitidos neste país, mas que são de uso rotineiro dos seus países de origem. Então nós temos que separar o que é proibido, ver as quantidades que estão trazendo e eventualmente analisar qualquer evento clínico que tenha acontecido nessa viagem deles. As ações de vigilância sanitária, divisas e agropecuárias foram intensificadas desde o início do mês. E para que os órgãos atuem de forma rápida e eficaz, durante a Copa das Confederações, houve o aumento de funcionários no atendimento. A ideia é fiscalizar as bagagens de delegações e turistas estrangeiros. Esse turista chegou dos Estados Unidos e trouxe na mala alimentos. Produtos de origem animal, praticamente nada é permitido trazer, para evitar trazer realmente doenças que não existem aqui no Brasil, para evitar prejuízos para a agropecuária brasileira. A gente retém, coleta e leva para o freezer e pode depois ser destruído, vai ser queimado, para que a praga não se propague nesse país. Aqui no aeroporto de Brasília, a atuação é conjunta da Polícia Federal, Receita, Anvisa e Ministério da Agricultura, que não deixam passar nada, nem mesmo entre as delegações que vieram para a Copa das Confederações. A bagagem que vinha do Japão foi feita em inspeção e foi detectado alimento de origem animal, principalmente peixe, que foi apreendido para a destruição.